Eu sou Rodrigo Nesmi, diretor de educação da Cefanet Brasil e queria com satisfação retomar nossas atividades dessa décima edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil e pedindo novamente desculpa pelos atrasos, a gente está correndo para retomar a programação. A gente vai compor agora a mesa do setor público em relação às políticas públicas de promoção à diversidade online e logo em seguida a gente completa os indicadores e os lançamentos que a gente não anunciou no final da manhã, mas sem muito mais em termos de apresentação. A gente lamenta também o curto tempo para as perguntas, mas a gente agora consegue recuperar o intervalo no próximo painel. Então, por favor, para moderar o painel, eu gostaria de chamar o Luiz Fernando Martins, por gentileza, aconselho desse jeito, também me representando no Ministério das Comunicações. Novamente, obrigado, Luiz Fernando, pela disponibilidade. Convidar para compor o painel e também agradecendo a parceria do Ministério Público Federal, doutora Fernanda Teixeira, novamente, procuradora da República no Ministério Público Federal em São Paulo. Daniel Chimenez, diretor da CKD, a Secretaria do MEC, que trabalha especificamente com diversidade e direitos humanos, pelo Ministério da Educação. Muito obrigado, Daniel. E, por fim, nosso parceiro já de longa data, parceiro do Dia da Internet Segura no Brasil, representando o Unicef, Mário Volpe, por gentileza. Sejam todos muito bem-vindos e sigamos com os nossos trabalhos, por favor. Eu só gostaria de pedir, a gente fez um pequeno ajuste para começar com o colega Daniel, ao invés do Mário Volpe, como vocês têm aí na programação, mas o resto continua normal. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui, dando continuidade ao programa desse dia da Internet Segura 2018. Agradeço a presença de todos. Cumprimento o Marcos Martinhão, nosso coordenador do CGI, e todos os demais presentes. Já soube que a parte da manhã foi muito produtiva, e agora, à tarde, vamos falar um pouquinho mais, vamos ouvir os ilustres palestrantes para falar um pouco dessa questão da diversidade, da tolerância, das políticas públicas que fazem face a isso. Hoje de manhã, por acaso, eu encontrei, no café da manhã, na padaria, o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Eu sou presidente de uma comissão de informática jurídica lá. E eu fiz um comentário assim para ele. Eu falei, hoje em dia, várias categorias são perseguidas e são... Ele estava relatando várias situações de conflito judiciário contra a OAB e outras nas sociedades que os senhores bem conhecem. Eu falei, olha, o problema hoje não é nem esse. O problema é que hoje todo mundo não vê só o espelho que não vai ser criticado. A única pessoa que eu não vejo razões para criticar é o espelho. Então, isso é um problema maior hoje na sociedade e que tem a questão de combate aos excessos, aos crimes, mas também tem muito a parte da educação, a parte da vida em sociedade. Então, eu acho que nada melhor do que os especialistas que nós temos presentes aqui para falar um pouco disso e contando quais são as políticas públicas mais relevantes ou quais ações dos seus órgãos que eles representam e estão atuando nesse sentido. Então, sem mais delongas, só por uma questão de orientação, foi nos passados que nós temos um painel de 40 minutos. Então, eu pediria que cada expositor pudesse concentrar a sua fala em 7, 8 minutos para que a gente pudesse ter uma segunda rodada com perguntas e uma réplica para vocês. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a organização do evento, os parceiros, todos os convidados, os colegas da mesa. Pelo Ministério da Educação, é uma grande oportunidade, uma motivação, inclusive, estar participando desse evento. Pude estar de manhã escutando os panelistas da parte da manhã, as empresas, e toda a discussão extremamente necessária é voltada à questão da diversidade. Então, do ponto de vista de educação, de formação, é o papel do MEC, no que se refere a essa temática e é sobre esta ótica que eu pretendo aqui discorrer e refletir com vocês sobre esse tema. Então, o tema do respeito à diversidade, como foi colocado pela manhã, ele também é um tema que precisa ser tratado como valorização da diversidade e também como um tema do enfrentamento dos preconceitos, das discriminações, das violências. Então, é sobre esta ótica que nós estamos desenvolvendo ações na educação básica e na educação superior, que eu vou relatar aqui para vocês, e também é uma forma de diálogo e de convite para aquilo que nós fazemos, que também precisa dessa parceria de instituições. Quando nós tratamos dessa temática do respeito à diversidade, valorização da diversidade, da cultura da paz, enfrentamento dos preconceitos, discriminação, nós temos que observar que isso também é uma orientação educacional, inclusive normativa. Se a gente observa o artigo 205 da Constituição Federal, ela observa que a formação de educando não é só para o mundo do trabalho, também é para o mundo do trabalho, mas é para a cidadania e para o pleno desenvolvimento da pessoa, que precisa viver em sociedade, conviver, reconhecendo a sua identidade, reconhecendo o seu papel, o seu vínculo como sujeito e direitos, e reconhecendo as relações sociais, aprender a conviver. Isso é essencial, tanto para a educação básica, para as crianças, adolescentes, como também para a educação superior com jovens. E como que nós estamos trabalhando nessas temáticas, nessas duas instâncias da educação, educação superior e educação básica? Na educação superior, nós lançamos, em novembro de 2016, o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos, em que as universidades e faculdades aderem à iniciativa e passam a desenvolver atividades em ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência em cima dessa temática. Tivemos agora, em novembro do ano passado, um ano da iniciativa, e nós tivemos e estamos tendo um resultado muito positivo. Ao final de um ano, nós estamos com 327 universidades e faculdades de todo o Brasil, de todos os estados, que fizeram adesão às melhores universidades do país, faculdades, enfim, toda a diversidade da nossa educação superior, 47 federais, ou seja, uma adesão muito grande de instituições universitárias, que, ao aderir ao Pacto, depois eu vou pedir para o Rodrigo, por favor, só colocar o endereço do Pacto na tela, só para ficar lá, não precisa nem ficar mostrando, as instituições passam a ter o compromisso de instituir um comitê gestor na universidade, formado por professores, alunos, funcionários, gestores, respaldado pelo dirigente institucional, então tem que ser uma iniciativa respaldada pelo dirigente, não é só do professor que gosta do tema, da faculdade que tradicionalmente lida com o tema, não, é assumido pelo reitor, que então institui um comitê para tratar a temática dentro da instituição, e a instituição desenvolve um plano de trabalho em cinco eixos, como falei, ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência. Com isso, então, o tema passa a entrar de uma forma mais direta e mais coordenada dentro da instituição, para aquelas instituições que já trabalham com o tema, é uma forma de agregar de forma mais ampla o tema para o conjunto das demais áreas, e para, inclusive, fortalecer o tema que, às vezes, fica muito fragmentado, então ele passa a ter uma ancoragem maior, e para aquelas instituições que pouco trabalham com o tema, uma maneira de começar a dar os passos, visibilizar e amparar a iniciativa, tanto do ponto de vista de estudos, como também do ponto de vista do enfrentamento das violações de direitos, que é um tema que tem essas duas características, formativa, porque o estudante é universitário, como também o estudante da educação básica, ele tem que ser formado não só para conteúdos, mas ele tem que ser formado para aprender a viver na sociedade, a conviver, a estar com o outro, um profissional de universidade que seja formado, que não reconheça a diversidade religiosa, a diversidade étnica, sexual, a diversidade regional, ele vai ser um profissional muito aquém de uma qualidade de um profissional para lidar neste mundo que queiramos ou não, é o mundo da diversidade, é claro, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos uma série de especificidades que fazem com que a nossa convivência seja plural, e aprender com isso é muito bom para o profissional e para o cidadão. Esse mesmo raciocínio vale para a educação básica. Então, com a iniciativa do Pacto, nós estamos, portanto, com este conjunto de 327 instituições, e eu comentava também agora na Hora do Moço, com o Rodrigo, que esse ano nós também vamos dar uma ênfase na gestão do Pacto Universitário com as entidades apoiadoras, que são entidades que não são universidades, que não são faculdades, é da área do direito, é organismo internacional, é empresa, instituto, fundação, que queira se aproximar desse conjunto de universidades através do MEC, que o MEC é o coordenador, tem parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, mas o MEC é o coordenador, e com isso estabelecer alguma parceria, alguma iniciativa que possa conectar a instituição com um conjunto de universidades para lidar com esta temática do respeito à diversidade. Então, falava sobre isso no almoço, a potencialidade de empresas e instituições que lidam com a temática, se aproximar dessa juventude dos estudantes, dos professores que estão dentro das universidades, para trabalhar o tema do respeito à diversidade. Então, no contexto da educação superior, portanto, nós temos essa iniciativa, e acho que o Rodrigo deve ter posto, já colocaram aí na tela, desculpe, está a minha frente aqui, o portal do pacto, que vocês podem entrar e navegar, as instituições de ensino superior podem fazer adesão, e as outras instituições podem fazer adesão como entidade apoiadora. Aí não é preencher um plano de trabalho naqueles cinco eixos, é um plano de atuação que aponta aquilo que é possível fazer dentro da especificidade da instituição. No que se refere à educação básica, nós estamos próximos de lançar agora em março uma plataforma voltada para a comunidade escolar, portanto, para pais, para familiares, para professores, funcionários, gestores, quem vive a escola, uma plataforma sobre a questão do enfrentamento do bullying, do preconceito, da discriminação. É uma plataforma de educação e direitos humanos, e que no lançamento em março vai ser lançado o primeiro módulo, que é o módulo para o enfrentamento da questão do bullying. É uma realidade muito pesada, muito complicada, que a gente vive no conjunto geral da educação básica em nosso país. O tema da violência é um tema muito complicado em nosso país, como um todo, e a gente observa como preocupação as questões de violência no contexto das crianças e adolescentes no âmbito da educação básica. Então, ao tratar do enfrentamento das questões do bullying, do preconceito e da discriminação, nós vamos trabalhar a temática do respeito à diversidade, da convivência, cultura da paz, uma série de orientações formativas, em que as escolas poderão usar esses materiais. Materiais muito bem trabalhados, que vão ter mídias, tecnologias, vão ter... Nós temos que ter o apoio de uma equipe multiprofissional de especialistas muito bem capacitada, para tornar esta plataforma atraente, acessível, que o professor possa usar na sua sala de aula, se ele quiser abordar o assunto por meia hora com os estudantes, a partir de uma determinada situação, que o diretor da escola possa fazer um dia de reunião pedagógica com os seus docentes para tratar temáticos, usar esta plataforma. Uma secretaria de educação queira fazer uma semana inteira de formação dos seus professores na temática, pode usar esta plataforma. E esta plataforma também será dinâmica, será um repositório de materiais também, além do módulo formativo, um repositório de vídeos, de materiais, que também, dinamicamente, no decorrer do tempo, as entidades que têm interesse no tema e que possam também se aproximar do MEC nessa iniciativa, a gente pode avaliar a possibilidade também de conseguir propagar determinados materiais de qualidade para a educação básica, no que se refere ao tema do enfrentamento ao preconceito e discriminação, com o objetivo de sinalizar para os nossos estudantes, e para os diretores, e para os professores, e para os familiares, a importância dessas temáticas na formação de educando. A gente observa com muita preocupação, crianças já muito cedo, uma lógica muito competitiva, uma lógica muito de preparação precoce para o mundo do trabalho, para uma preocupação muito cedo com o vestibular, uma formação extremamente cognitiva, enquanto, na verdade, é essencial também saber que a criança precisa ser formada para se relacionar. Não é que não sejam importantes os conteúdos para o mundo do trabalho, para o vestibular, claro que é, mas ela tem que ser formada e ser preparada para viver em sociedade com essa riqueza que é a diversidade humana, no que se refere à nossa cultura, às nossas diversas características. Então, essa plataforma será lançada em março, e a gente acredita que com isso também a gente consegue chegar mais para a educação básica, através de uma plataforma que possa ser inicialmente lançada, aperfeiçoada no decorrer do tempo, e uma maneira de se aproximar do tema na comunidade escolar como um todo. enfim, então, fica esse convite para que possamos se aproximar no que se refere a essas temáticas, eu acho que essa é uma temática formativa que, e no tema de hoje também, é essencial nós conseguirmos, junto com especialistas e instituições, observar como que, do ponto de vista da internet, a gente pode trabalhar essas temáticas, vivemos um mundo muito virtual, muito em rede, as crianças, adolescentes, os jovens são extremamente conectados, vivem a vida virtual intensamente, e a gente precisa observar como que o recado formativo nessas temáticas também precisa passar dentro do ambiente virtual da internet, que é uma grande oportunidade de aprendizado, mas também é um grande risco. Então, acho que fica também esse recado para que a gente consiga avançar nisso em parceria no decorrer dos tempos, na medida que a gente for avançando e trabalhando essas temáticas no Ministério da Educação. Muito obrigado pelo espaço de interlocução. Agradeço ao Daniel. Ele traz aqui com bastante interesse a pertinência desse pacto e das ações do Ministério, que tem que entrar numa pauta nacional, numa pauta geral. Isso me remete a uma conversa de fim de semana, tenho vários irmãos, um dele é médico e é professor na Faculdade de Medicina da USP, que está a mais renomada do Brasil, com um vestibular muito difícil. E ele relatava a dificuldade que os alunos cotistas ingressados têm em se adaptar no convívio com aquela turma altamente qualificada, e que muitos deles caíam em depressão e deixavam o curso. Até que alguém na faculdade se deu conta de que nós estamos perdendo pessoas brilhantes. Um camarada que veio de qualquer lugar do país, talvez até numa situação menos privilegiada, e logra um vestibular da FUBESTE, entra na Medicina da USP, e aí ele pode até abandonar o curso. Quer dizer, além do desrespeito, a violência contra uma pessoa, o que a sociedade perde? Um indivíduo desse que deixa de ser médico por essa universidade, o retorno que ele daria, porque ele não foi devidamente assistido. E ele diz que no primeiro momento a congregação, a direção da faculdade não sabe lidar com o problema, não tem nenhuma forma de abordagem. E que a partir de muita conversa, eles começam a ter consciência, formar um grupo de apoio para esses alunos. Então, acho que é de muita pertinência essa atenção do MEC para esse tipo de problema. Eu acho, então, agora a Fernanda vai falar um pouquinho sobre a atuação do MP. Se você tiver o horário apertado, você faz um sinal, fica à vontade. Está bom? Por favor, Fernanda. Obrigada, bom dia. Assim? Pronto, boa tarde. Bom, como eu falei de manhã, eu sou procuradora da República, coordeno o grupo de combate aos crimes cibernéticos aqui em São Paulo, que existe desde 2007, e o foco dele é a investigação, o combate à divulgação de pornografia infantil na rede e o combate ao discurso do ódio. Na parte criminal, a gente, nessa questão da diversidade, de aceitação, de combater aqueles que difundem o discurso do ódio, nós combatemos criminalmente aquilo que está tipificado na lei como crime. Então, o preconceito, o racismo de raça, etnia, religião, procedência nacional. Mas há discurso de ódio na internet para questões, por exemplo, opção sexual, que não é crime. Nesse aspecto, a atuação do Ministério Público consiste em retirar esse conteúdo de ódio da internet. Nesse tempo todo de atuação do grupo e também da área da cidadania, houve um progresso muito grande das plataformas, das empresas, como já foi apresentado aqui. Então, as próprias empresas perceberam que estava ocorrendo essa disseminação do discurso do ódio e desenvolveram as ferramentas para identificar isso. Mas, às vezes, essa inteligência artificial não funciona e ainda aparece. E, às vezes, existe todo um contexto que não aparece só com aquela página. Como o meu colega pôde apresentar hoje de manhã, aquela página do Porão do DOPS, que, neste ano, apareceu só uma imagem de uma pessoa fazendo propaganda do bloco de carnaval que eles querem sair. Mas tem todo um contexto, porque, desde o ano passado, eles passaram a divulgar imagens de tortura, fazendo apologia à tortura. E a simples imagem que está esse ano, a ferramenta da plataforma não consegue identificar como sendo o discurso do ódio. Então, aí que existe uma atuação do MP judicial para poder garantir a defesa da cidadania. E o que nós temos visto, infelizmente, é que, cada vez mais, a banalização dessa violência. Em ano eleitoral, por exemplo, isso é intensificado com outro, com um viés relativo. Quando a pessoa não consegue discutir a opinião do outro, então desqualifica o outro. E nós temos uma incidência muito grande de violência contra as pessoas, contra minorias, desqualificando na internet. Mas vemos, infelizmente, essa banalização, todas essas páginas horríveis de violência. Quando a gente vê aquele caso que ganhou repercussão da filhinha do ator global, Bruno Gagliasso, que fizeram uma senhora brasileira, mas a partir do Canadá, falando, destilando veneno contra uma criança, por conta da cor, a gente vê que tem alguma coisa errada na nossa sociedade. E, assim, nós acabamos percebendo duas coisas. Uma que a simples repressão não é suficiente, porque essas manifestações se multiplicam, por mais que a gente consiga tirar conteúdos inadequados, eles acabam voltando de outra forma. E até mesmo a gente tem casos de agressores que tinham páginas de todo tipo de agressão, contra mulheres, contra a população LGBT, contra negros, contra deficientes, que já foram encontrados, foram processados, cumpriram a pena, e, mesmo assim, ao saírem da prisão, continuam a delinquir. E muitos deles se refugiam em outros países, porque sabem que é mais difícil mesmo para os agentes de law enforcement conseguirem encontrá-los e detê-los nesses outros lugares. Mas nós estamos com uma cooperação internacional também bem avançada, e eles vão ser detidos e vão pagar de novo. O problema é essa reiteração. Então, percebemos isso, que só a repressão não estava funcionando e também conseguimos identificar, tanto na pornografia infantil quanto no discurso do ódio, que muitas vezes essas violações são propagadas por adolescentes. Quando essa violação é propagada por um adolescente, não configura crime, configura ato infracional, e é remetido para a vara da infância e juventude, que vai dar ali um tratamento de formação. Mas foi pensando nisso que, já há bastante tempo atrás, junto com a CIFERNET, nós começamos a fazer palestras em escolas, até sendo chamados para esclarecer os jovens, e percebemos essa incidência do cyberbullying nas escolas. Por quê? Na escola, os estudantes acabam reproduzindo a nossa sociedade. E aí encontramos, sim, violência contra a mulher ali, quando o namorado adolescente, vira ex-namorado adolescente, tinha os nudes e pega e divulga para os amigos, numa atitude horrível, que, inclusive, nós sabemos que já chegou a provocar suicídio de garotas, ou então que usam humilhações, tanto no ambiente escolar, e utilizando a internet, para humilhar as pessoas por uma característica física que ela tenha diferente. E o problema que isso ganha na internet, porque todos nós sabemos que, uma vez postado, é muito difícil retirar da rede, fica lá para sempre, ganha uma repercussão muito grande, tanto na quantidade de pessoas quanto no tempo, porque um dia, quando esse adolescente vai lá no seu primeiro emprego, pode aparecer isso na rede, buscar uma foto desagradável, alguma coisa desagradável ali, que possa, inclusive, prejudicá-lo. Então, foi pensando nisso tudo, que foi formatado o projeto do MP Digital nas escolas, que, no ano passado, ele estava no meio, foi apresentado até aqui, que é o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e com o Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos, em parceria com a CIFERNET, e o Comitê Gestor da Internet, nós formatamos workshops que vão até os professores, são chamados, convocados professores, coordenadores de ensino, toda essa rede de ensino, para passar um dia conversando e entendendo que a internet não é um bicho de sete cabeças e que eles não precisam saber tudo de tecnologia para ensinar respeito para os alunos. E, pelo contrário, se aproveitar de todos esses recursos para ensinar ética, cidadania, respeito à diversidade. Então, hoje, tenho a satisfação de dizer que o projeto conseguiu alcançar todas as capitais brasileiras. a gente entende que foi um sucesso, porque a gente tem o feedback, professores, os coordenadores de ensino e pessoas que atuam com tecnologia, que participaram, dão feedback, replicaram essas oficinas, esse modo de atuar com os alunos, que a gente incentiva, que seja tanto de forma direta, como até foi apresentado aqui, fazendo as crianças e os jovens refletirem sobre o assunto, como de forma transversal, porque isso pode ser colocado em todas as matérias da escola. E, até como foi dito aqui, em outras áreas, nas empresas, pode ser trazido de uma forma transversal, mesmo para entrar na sociedade, porque a gente entende isso, que só com a educação, e principalmente com a educação dos jovens, é que a gente vai conseguir mudar essa cultura que, infelizmente, é uma cultura de violência que a gente tem aqui no nosso país. Então, gostaria de dizer também que estamos firmando uma parceria com o MEC, que é para disponibilizar, na plataforma do MEC, todos esses materiais do projeto, e aí vai ficar disponível no país todo. Estamos pensando agora os próximos passos para conseguir atingir mais e mais pessoas, sensibilizar as pessoas para esse tema, tentar atingir todos os rincões do país, porque também só nas capitais não é suficiente, a gente tem que conseguir trazer essa mudança de pensamento para toda a sociedade. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Antes de passar a palavra ao Mário, recentemente eu li um artigo francês que falava dessa questão de preconceito, discurso de ódio. E, infelizmente, o problema está em dois níveis. Tem o problema do preconceito em si, que esse é um defeito do ser humano, como eu falei no começo, o que ele não reconhece idêntico, ele pode reconhecer errado, mas, na França, a discussão era o seguinte, se você tem esse problema, que é ter o preconceito, você trata ele privadamente. Você vai evoluir, seja espiritualmente, seja medicalmente, tal, tal, mas na esfera privada. Mas, em público, você tem padrões mínimos de comportamento. E a internet é pública. Então, se você tem o seu problema, eu não vou, talvez, resolver o seu problema, de não tolerar o outro. Mas você aqui se comporte. Na escola, no metrô, na rua, na internet. Então, eu acho que é um estágio intermediário de algo melhor, mas eu acho que iniciativas como essa que você relata são muito bem-vindas. Mário, por gentileza, vamos contar um pouquinho o que a Unesco está fazendo e o que você vai nos agregar. Obrigado. Muito bem, obrigado. Eu queria cumprimentar aqui o pessoal do CETIC, do NIC, da SaferNet e todos os que estão participando desse Dia Mundial. Eu queria trazer aqui uma palavra que nos ajude um pouco a posicionar como que nós podemos desenvolver e como estamos dialogando com governos, com a sociedade, com ONGs, para construir políticas públicas relacionadas ao uso seguro da internet. e essa palavra é uma palavra cumprida de oito sílabas, mas que é muito importante, é o princípio da indivisibilidade dos direitos. Indivisibilidade dos direitos. Esse é um tema, que é um consenso que se obteve nas Nações Unidas em relação aos direitos da criança, que a gente não pode permitir que o uso fruto de um direito viole um outro direito. que os direitos precisam ser assegurados todos para as crianças e para os adolescentes. Então, isso nos ajuda um pouco a fugir dessa armadilha, se a internet é um espaço bom ou se ela é um espaço ruim. Nós precisamos tratá-lo pela perspectiva do direito, que a criança tem direito a acessar esse universo, essa tecnologia, essas ferramentas, mas ela tem direito de ser protegida. Então, porque muitas vezes, a pretexto de proteger a criança, a gente impede o seu uso, a gente reprime o seu desenvolvimento. E a forma como a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, tanto a aprendizagem, o desenvolvimento, a formação da personalidade, a identidade, ela vai dependendo cada vez mais de um conjunto diferenciado de interações. Então, hoje, o que acontece no Brasil é uma situação bastante paradoxal. Nós temos uma pequena parte da sociedade usando demais a internet, causando doenças neurológicas, físicas, e temos crianças usando de menos, sem acesso, excluídas do acesso. Então, a política pública, ela precisa corrigir essa desigualdade, ela precisa corrigir esse descompasso. E um caminho para corrigir esse descompasso é o empoderamento das famílias para mediar essa relação das crianças com essas novas tecnologias. Os pais não podem, os educadores, os formadores, eles não podem negligenciar a sua responsabilidade de assegurar o acesso a esse universo de uma forma segura. porque há um discurso genérico de que nós, adultos, sabemos menos do que as crianças. Ah, meu filho pega um laptop e ele já sabe conectar e eu não sei nada. Esse discurso é uma justificativa para a gente não assumir a nossa responsabilidade e se esconder atrás de uma mudança geracional e não fazer o nosso papel de educadores. Mas eu acho, o ano passado a gente já teve um debate desse no Rio e foi bastante complexo, mas eu acho que é falso esse discurso de que as crianças sabem mais do que os adultos na internet. Porque elas têm mais intuição, elas têm menos medo, elas têm mais tempo para interagir, mas elas não são dotadas do conhecimento, da vivência histórica, do discernimento necessário. Então, quando a gente diz, ah, meu neto, meu filho, meu sobrinho, a gente sempre tem uma história pessoal, nunca um estudo científico com uma amostra representativa, bem elaborado, a gente sempre tem um caso pontual para dizer que as crianças, elas são demais, elas estão na internet, elas fazem tudo e a gente acha isso bom, sem saber que a negligência do adulto as coloca em risco. A internet, como foi dito claramente aqui, é um espaço público. Então, tem tudo. Tem espaços de conhecimento, de trocas, de relações, de busca de informação, de debates, e tem também espaços de racismo, homofobia, bullying, maus-tratos, discurso de ódio. Então, como que você vai entrar nesse universo aos cinco, seis, três, quatro anos sem uma mediação de adulto? Como você entra nisso? Nós não podemos, é muito irresponsável de nossa parte não levar em conta essa necessidade que o adulto tem de não usar a ferramenta da internet, não usar o celular, o tablet, como um recurso de descanso do adulto, que é isso que acontece. As crianças estão irritadas, elas estão em um lugar em que elas deveriam estar, o adulto quer fazer outra coisa, então entrega um celular na mão da criança e ela fica jogando um joguinho, fazendo alguma coisa, para não atrapalhar aquela atividade do adulto. Então, essa renúncia de mediação, ela vira uma negligência na relação da criança com esse universo. Então, eu acho que a gente tem sempre aqui um risco de fazer um discurso demonizador da internet ou um discurso utópico, que é maravilhoso, que é lindo, que é informação, ou então que é um horror, e é um universo tão contraditório quanto a própria sociedade. Quer dizer, na internet se reproduzem padrões de vivências movidos por interesses, relações e emoções que estão presentes na sociedade. Então, impedir que as crianças e os adolescentes vivenciem isso é um erro. Agora, permitir que eles vivenciem isso sem nenhuma mediação, sem nenhum apoio, sem nenhuma orientação, é tão perverso quanto impedi-los de estar nesse universo. Então, a discussão que o Unicef vem fazendo é muito de trazer um conjunto de informações para os adolescentes, para que eles entendam esse universo, e que eles interagem nesse universo como um espaço de expressão da sua voz, das suas experiências, dos seus conhecimentos e das suas expectativas. É criar esse círculo virtuoso de entender esse espaço como um espaço de expressão. E é tão interessante, nós fizemos uma experiência com um robô, nós criamos um personagem para discutir sobre sexting na internet com adolescentes, e nós fizemos um grupo de adolescentes controlados, que entravam nesse universo, e eles começaram a receber mensagens de um robô que tinha um nome, era um personagem, essa personagem se chamava Patty, e ela dividia com esses adolescentes que toparam participar dessa experiência, a sua vivência de ter um namorado, que vazou as fotos, e aqui criamos um roteiro, e esses jovens participaram dessa experiência. Depois nós fizemos uma discussão numa escola em Brasília, o PH, meu colega, você participou daquela oficina? Isso, então, o que aconteceu aí? Uma coisa interessante, uma menina falou assim, eu estou com tanta pena da Patrícia, aí a pessoa que estava acordando falou, você sabe que é um robô, não é? Que é uma experiência que a gente fez, que ela estava mandando mensagens que foram programadas para ela enviar. Mas mesmo assim, vocês não deviam acabar com ela, eu gostei tanto dela. vocês vejam que ela sabia que se tratava de uma máquina, mas criou uma relação entre esse adolescente que tem consciência que na internet você está se relacionando com coisas muito diferentes, o cara que diz que é homem pode não ser homem, o cara que diz que é criança pode ser adulto, o cara que, quer dizer, ninguém sabe quem é que está do outro lado se você não tem uma relação anterior com essa pessoa, mas mesmo assim tem um sentimento que se desenvolve nessa relação. Então, nós precisamos não renunciar ao nosso papel de educadores, de fazer entender essa dinâmica tão complexa que é esse processo de comunicação numa rede mundial no qual as coisas estão em público. E esse conceito de privacidade que a gente discute é um conceito muito difuso, em função do desconhecimento que nós temos por um lado e dos limites que a tecnologia tem por outro lado. Então, o nosso papel tem sido muito de apoiar essas redes de adolescentes para que eles criem um espaço positivo de divulgação dos seus anseios, das suas dúvidas, de diálogo, de aumento da sua relação com os outros adolescentes. E eu me lembro da pesquisa que a gente fez aqui com o CETI, que é um tempo atrás, e apareceu um dado que nós estranhamos, 28%, se eu não me engano, dos adolescentes daquela pesquisa, numa amostra nacional, eles já tinham encontrado pessoalmente pessoas que só tinham conhecido na internet. E esse é um dado alto. Normalmente, em outros países, é um pouco mais baixo. E quando eu perguntei num grupo de adolescentes o que eles achavam disso, eles falaram, ué, mas a gente encontra o cara na internet para quê, se não é para encontrar ao vivo? Então, é uma outra lógica. A nossa lógica é a lógica do risco, do perigo. A lógica deles é a da socialização, da ampliação do seu repertório de relações. Então, se nós não temos um diálogo com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, nós ficamos fazendo uma leitura de uma tecnologia complexa, de um tempo muito diferente do que foi a nossa formação, com o paradigma da nossa visão analógica do passado. e isso não nos vai ajudar nem a entender a internet e não nos vai ajudar nem a mediar e assumir esse nosso papel de educadores. Então, fortalecer o papel das famílias, dos pais, das mães, dos responsáveis, das pessoas que estão na vivência, dos adultos que estão na vivência diária com os adolescentes, dos professores nas escolas, dos profissionais das políticas públicas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, para serem uma referência para a criança. Porque é muito interessante, nessa mesma pesquisa, aparecia que o maior número, agora não me lembro se foi em primeiro ou segundo lugar, a pessoa que você busca informação sobre a internet, a maioria deles era dos seus pares. Aí vem um risco também muito grande, que não é o pai, não é o professor, não é a mãe. Eu acho que a família era o primeiro. e o segundo é os seus pares. Depois, lá em quinto, sexto lugar, que aparece o professor. Então, nós precisamos mudar isso. Como é que o professor, que é uma referência de conhecimento, de aprendizagem, não é uma referência para quando eu tenho uma dificuldade na internet? Esses são desafios que as políticas públicas têm, que eu acho que o que foi colocado aqui nos ajuda a construir aqui uma perspectiva de que o Estado, sim, tem que assumir responsabilidades de investigar, reprimir, responsabilizar, produzir, e, por outro lado, formar os profissionais que vão trabalhar com as crianças, com os adolescentes, nessa perspectiva de ajudar a garantir esse direito, mas também de garantir que esse direito seja protegido nesse grande princípio de assegurar todos os direitos para todas as crianças. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Você toca em uns pontos que são muito interessantes. Recentemente, o NIC fez um convênio com a Secretaria da Educação para fazer a difusão, a propagação dos seus conteúdos da internet segura, de cartilhas e tal. E eu lembro que a doutora Kelly e eu estávamos conversando com o professor Naline, que é o secretário da Educação, e ele falava nós até pouco tempo estávamos proibindo, tínhamos um decreto proibindo o uso de celular. Então, você tem toda uma pedagogia partindo do pressuposto que é proibido usar o celular. E ele falava que o desafio é tornar o educador hábil a provocar o uso útil do celular na formação do jovem. E nós tivemos recentemente, o Fernando Ataba, o Max não, mas o DEM e Ataba, o IGF, agora em dezembro, o Internet Governance Forum, e eu tive a honra de participar de um workshop ao lado do VintSurf, um dos fundadores da internet, e ele falava o seguinte, tem tantos riscos envolvidos na navegação que a gente precisa exigir uma carteira de motorista para o usuário, não no sentido de controlar quem ele é, mas para que ele tenha habilidades mínimas para ser salvados dos buracos na estrada. Bom, essa primeira rodada foi muito boa, mas vamos aproveitar o tempo que nós temos para ouvir alguma contribuição, pergunta da audiência. Alguém gostaria de solicitar o colega ali de camiseta preta? Se identifica, por gentileza, e faça sua indagação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou jornalista independente. O governo federal está em campanha pela aprovação da reforma da Previdência. Nas redes sociais do Planalto tem circulado um conteúdo que ataca pessoas que são contra a reforma. Rapidamente, se você fizer uma busca pelas últimas postagens no Facebook do Planalto, é possível ver o governo chamando de mentirosos os que são contra a reforma e um post com uma arte colocando em lados opostos a população de verde e amarelo e a população de vermelho, chamando metade de a geração que salvou a aposentadoria e a outra metade de a geração que deixou o país quebrar. Queria saber se vocês acompanharam isso e se essa propaganda quase distópica, se ela pode ser caracterizada como discurso de ódio na rede. Alguém gostaria de fazer a... criminalmente, não teria tipificação. Seria... Agora, para ser entendido como um discurso de ódio de um conteúdo que devesse ser retirado, eu entendo que não. É muito tênue, é difícil essa questão de retirada de conteúdo, porque está diretamente ligado com a liberdade de expressão. É aquilo que o meu colega falou hoje de manhã, não existe um direito a priori que seja mais importante que o outro, porque os direitos fundamentais estão todos no mesmo patamar, e no caso a caso que vai ser analisado qual deles terá proporcionalmente, naquele caso, a prioridade. Então, do meu ponto de vista, nesse caso que você está descrevendo, embora... não sei, acho que eticamente talvez não fosse o melhor ficar dividindo a população, mas não... do meu ponto de vista, não chegaria a caracterizar um discurso de ódio que ensejasse uma atuação para retirada de conteúdo. Nesse caso, eu acho que a liberdade de expressão, embora possa ser... se é mais adequado, se é de bom gosto ou não, não ensejaria uma retirada de conteúdo. Eu falaria uma coisa em adição. Isso reflete reflete a pobreza e a superficialidade do debate quando ele é trazido nesses termos. Porque é um pouco o que se falou aqui, se você pensa diferente, você é inimigo, então, tem um lado que é de um jeito, o outro lado é do outro. Eu não vou debater com argumentos, eu vou debater com clichês ou com marcas que eu faço no meu opositor. isso tudo eu acho que passa por muita evolução, não só de educação, como de da nossa democracia que anda meio fragilizada. Mas eu acho que é um ponto interessante que você traz, que eu acho que merece reflexão de todos nós. Mas alguém gostaria de alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui mesmo na frente de quem falou alguma coisa? Não? Então, está bom. Eu queria só acrescentar a questão daquela que eu trouxe de pessoas que mantêm sites de declarada apologia à violência de todos os tipos e que, infelizmente, a gente sabe de casos que já foram condenados, já cumpriram pena, saíram e continuam. Eu esqueci de mencionar que por que essas pessoas ainda conseguem estar lá? Porque elas têm público e isso é muito triste, porque é justamente por isso que a gente precisa educar a população, precisa levantar esses temas, debater para que as pessoas se conscientizem, tenham empatia, desenvolvam a empatia pelo outro, consigam se colocar no lugar e parem de ser claque para esse tipo de disseminação de violência. Muito bom. Então, pelo avançado aqui do nosso tempo, eu queria agradecer a participação dos nossos palestrantes, Mário Volpi, Fernanda Teixeira, Daniel Chimenez, espero que vocês tenham apreciado e convido já, desfaço essa mesa e convido a próxima a entrar aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado.